Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, a gente está trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O pior filme do mundo é brasileiro. Lá do JJ, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem as mesmas reações. E bom, a gente viu nesse canal aqui o melhor filme do mundo é brasileiro, agora vamos ver o pior que também é brasileiro, olha só que curiosidade, né? Bom, bora ver aqui, apareceu aquela mulher do meme que toma um tiro na testa e tal, então fiquei curioso pra ver esse vídeo aqui. Eu quero ver como é que vai ser, né? E como é que é de fato esse filme, eu sinceramente não conheço, eu só conheço o meme, mas eu não conheço o filme, o que parecia que seria novela, sei lá, mas na verdade é um filme, então vou acompanhar com vocês aqui pra poder entender essa parada aí, beleza? Com certeza! Mas antes de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o chininho, e se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark está aqui, pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto, para o reaction, é claro, depois da vinheta, valeu-a! Alexandre Mária! O pior filme do mundo é brasileiro, sim, rapazes. Ai! É óbvio, esse filme é uma obra de arte, mas... Essa time vai me render dinheiro e... Mulheres? P-peraí. O titular do direito autoral da obra cinematográfica proíbe qualquer tipo de gravação com a edição de ou não reduzir esse vídeo. Acarretará as sensações previstas em lei... Tá. Eu acho que eu já vou começar esse vídeo sendo processado, porque eu vou difamar esse filme publicamente, mas enfim, vale o risco, né? É, 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 parada chata. Não vale, mano. Porque após eu mostrar o filme mais bizarro do mundo pra vocês aqui nesse canal, o qual deu pesadelo em muita gente, hoje eu venho apresentar a vocês a contrapartida disso. O melhor filme do mundo, ou o pior, né? O pior, no caso. Ok. E eu não sei como ninguém de relevância falou ainda desse filme. Então, esse vídeo, na verdade, vai ser um presente pra vocês, pois o filme inteiro tem músicas autorais e é literalmente o filme todo. Então, bem provável que eu seja desmonetizado. Os idiotas que colocaram aquele recado no início do filme, saibam que eu pesquisei e vi que vocês não têm o direito de nenhuma das músicas usadas no filme. E vocês deixaram literalmente o filme todo recheado de músicas, todas autorais. Então, eu tenho o direito de difamar o filme e dar a minha opinião, e o seu único direito é ficar calado. Gente, eu tô carinho, gente. O filme começa já mostrando o nosso grande herói, João Amorim. Ele chega em casa e a primeira cena já nos mostra as atuações incrivelmente bem feitas desses atores. Meu amor, uma vez que tá prontinha, do jeito que você gosta. Vem, vamos soltar, sentar, vai estar saudável. Nossa! Enquanto o João Amorim está saboreando o seu chimarrão de macho, Alguns invasores invadem a sua casa, e logo o João Amorim já finaliza um dos intrusos com apenas um hit. O cara é literalmente o Saitama Gaúcho. E após a cena de Gore, somos apresentados a nada mais, nada menos do que o Psicopata Gaúcho. Mas que belezura, demônio! E olha o que eu achei aqui! Covarde! Agora você é toda minha! Não, covarde! Você mandou meu marido! Nossa, manqueta! Ih, logo em seguida... Caraca, mano! Olha essa atuação, cara! Covarde! Você matou meu marido! Porra que é essa, cara? Meu, meu filho atua melhor, cara! Meu filho de quatro anos atua melhor, na moral! E na seguida temos essa cena maravilhosa que virou meme, né? Graças a Deus. Santana, acabe com ela! Pau! Ai! E o motivo aparente, eles fizeram um massacre dentro da casa do cara e deram cena a um dos memes mais icônicos do Brasil. E de repente, sem absolutamente ninguém ligar pra polícia, ela simplesmente aparece do nada em um triciclo estranho. Eu não sei bem o certo o que é isso. É isso, pessoal! Essa sirene é da polícia! Vamos dar um fora! Vamos escapar, mano! Meu Deus! Que atuação maravilhosa, bicho! Nossa! E três meses se passam desde o incidente. João Amorim começa a investigar e se pergunta quem eram os homens que invadiram a sua casa. Uma série de moradores daquela região deram as mesmas características da gangue que atacou o João Amorim. Eu estava perguntando se ele poderia reconhecer uma garota nessa foto. Hã? Que caralho está saindo aqui? Ah, tá! Lógate, cabrón! E nisso, a polícia também começa a investigá-los. E do nada, somos apresentados à filha mais velha do João Amorim. E olha só, João Amorim, sogrão, hein? Se eu fosse cadeja, né? Aqueles que tem as agulhas negras, se encontrasse na rua, ia te assobiar pra você. Bom, e como todo filme de macho, temos que ter música, comida e mulheres, não é? Nem! Provavelmente vou botar um negócio aí pra ficar meio zoado, se vocês não ouvirem a música. Algumas noites se passaram e o João chega em um estabelecimento. Cumprimenta os caras duas vezes... E vai lá tomar um trago, né? E aí, gato, dá aí uma cerveja! E do nada, outros caras que estavam lá começam a fazer fofoquinha perto do João Amorim. E ainda bem que eles estavam falando bem baixo pra ninguém perceber, né? Imagina! O nosso amigo João Amorim está bebendo de novo? Meu Deus! O que houve com ele? O meu filho? Tem que matar uma mulher dele, o seu antigo aí de Moribora. E agora? Ele se apaixonou por outra mulher? Então eles resolvem lá, junto com o João, pra perguntar o que que tava... Pra perguntar se ele tava bem e do nada eles começam a tocar a gaita e... A gaita do cara faz o som de outro instrumento, mas enfim... Muito bom, cara. Devo dar só de beber, beber, beber... Tchuga, por favor... Mais um uísque... Sem gelo. Cara, falando sério por um segundo... Ele mostrou que mesmo sem dinheiro, você consegue fazer algo que pelo menos anime ou tira algumas risadas de alguém. É, e eu acho isso legal. Meus parabéns. Então vamos dar uma salva de palmas pro João Amorim. Ok, continuando o filme. É, pelo menos a risada conseguiu. Do nada spawna alguns bandidos genéricos. O Oscar tá longe. Só pra dar alguma ação pro filme. E uma discussão começa do nada. Demorei, João. Demorei, mas te encontrei. E de hoje você não passa. Ué. Esse cara aqui, que eu vou chamar de frouxo, reúne seus capangas e diz que pretende matar o João. Tchê, você acaba, rapaz. É pra já, cara. Quê? Vamos lá, João. Ó. Ralei o de ano, ó. Que merda. E a partir daqui as coisas ficam mais confusas ainda. Então acontece uma cena muito triste e perturbadora. Ah, qual? Ué. E a partir daqui as coisas ficam mais confusas ainda. Pois o filme corta para a polícia chegando. E logo para o psicopata sul-americano que matou a esposa do João Mourinho no início. E ele só é salvo graças aos policiais. Me peguei, seu castelento. Ai, ai. Me acertou, seu caminhão. Seu caminhão. Então o frouxo se reuniu com outro cara que estava envolvido na morte da mulher do João. Caraca, mano, que esmado. Para conseguir se vingar. Como a polícia estava lá perto, eles resolvem perseguir os caras. E o sargentão acabou sendo baleado. É difícil de entender, né? Mas vamos tentar. E daí, do nada, o mesmo cara, o Santana, está sentado no sofá do João. Tipo, como assim? Mas olha esse detalhe. Ele está lá com uma garota. A qual é simplesmente a filha do João Mourinho. Mas ué? Mano. Hot twist foda. Mano, o cara simplesmente matou a mulher do cara. E ainda tem coragem de pegar a filha dele. Santana é o maior vilão de todos os tempos. Mas o melhor. Ele não lembra. Pois na hora que o psicopata sul-americano grita. Santana, acabe com ela. Ele já estava inconsciente. Então o João Mourinho não lembra que o Santana é o cara que matou a sua mulher. E... Sim... E... Eu te conheço. E... 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 Rapaz. Você é de um jardim da cena. Eu sou filho dessa região toda. Sou filho dessa terra. Percebi. É, tá bom. Mano, olha a postura foda de vilão do Santana. E depois acontece algo mais bizarro ainda. O quê? Esta filha do João Mourinho não era a mais velha. E sim a mesma do dia do massacre. Olha isso. What the fuck? Caraca. Foi você que mandou a minha mãe. Mano. Eu era pequena, mas eu lembro de tudo. Ué, agora que vai lembrar? Foi você, eu me lembro. Então você é aquela menininha que fugiu no dia que nós acabamos com a raça do João Mourinho? Eu vi tudo. Eu era pequena, mas eu lembro de tudo. Eu vi tudo. Então, princesa, vou ter que acabar com você também. Então você já matou a minha mãe e vai querer matar a mim também? Mas o nosso herói chega no momento certo e acaba com o Santana. BAU! Não, pai! O quê? O quê, cara? Após se vingar de quase toda a gangue no maior estilo Sasuke revoltado, João vai atrás do último cara que cantava. O frouxo. E acabando com todos, o nosso herói ainda engana a polícia. E essa história termina com outra bela música. Ai, 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 mano. Reeditadas por mim. Ok, ok. Deve ter dado ruim. Muito provavelmente deu ruim. Nossa. Bom, tá aí, gente. Esse daí foi o pior filme do mundo. É brasileiro de fato, mano. Se for botar aqui, mano. Ele é tão ruim que ele acaba sendo bom, mano. Mas é por causa do meme que eu conheço, tá ligado? Acabou sendo engraçado, cara. Que bizarro. Mano, as atuações são piores do que os atores. Né, mano? Vou te contar, hein. Caraca, mas a mulher morrendo é icônico demais, mano. Ela... PAU! Ai! Agora essa menina aí, mano. Eu não entendi essa garota. A menina era pequena. Ela cresceu, ok. Mas, tipo, não foi falado quantos anos ela tinha. E mesmo assim, quando o pai dela matou o cara que matou a mãe dela... Ela... Não, pai. Não. O que? Você arrependeu? Pô. Ai, cara. Não dá pra entender, não. Bicho, na moral. Bom, gente. Eu vou deixar o link do JJ aqui na descrição, tá bom? Se vocês quiserem mais vídeos desse canal, deixem nos comentários, tá bom? Eu sempre tô pegando os comentários pra dar uma lida pra ver o que vocês estão pedindo. E se bater com aquilo que eu estou querendo ver, eu vejo junto com vocês, tá bom? Então, quero agradecer a todos os membros do canal que têm me apoiado até aqui. Muito obrigado por estar dando essa moral. E se vocês quiserem ser, quem não é ainda, membro do canal, é só clicar aí embaixo no Seja Membro e ajudar o Negão. E você também fará parte do grupo do WhatsApp, tá bom? E eu vou ficando por aqui, gente. Muito obrigado a todos. Eu agradeço por todos que estão comigo até aqui, tá bom? Não se preocupe que eu estarei trazendo mais vídeos pra vocês, como eu falei. E todos os dias estou tentando colocar dois vídeos. Ou seja, um 10 para o meio-dia e o outro 4 da tarde. Então, não perca sempre vendo esses horários pra ver se tem vídeo novo, tá bom? Então é isso. Até a próxima. E valeu!